E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu, vídeo rapidão aqui, vamos fazer essa tarefa aqui, visite a Enseada dos Náufragos Vamos lá que eu vou mostrar a localização desse local e pra vocês fazerem, pra você ganhar 45k de XP, vamos lá, rapidão Vamos lá pessoal, vídeo rapidão aqui, não se esquece de deixar seu gostei, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo que possa te ajudar no Fortnite, beleza? Vamos lá rapidão, vou mostrar rapidão aqui onde que fica a Enseada dos Náufragos, fica bem aqui nesse cantinho aqui do mapa, aqui do lado de Toca do Gato, já estou chegando aqui Vocês podem ver aqui, Toca do Gato, a Enseada dos Náufragos é aqui, nessa abertura aqui que temos aqui no mapa, temos uma abertura aqui, temos uma Enseada aqui Então a Enseada dos Náufragos é aqui, vamos pousar aqui, descer né, e aqui chegamos aqui, Enseada dos Náufragos, aqui a gente ganhou 45k de XP, beleza pessoal? Aqui a localização aqui ó, pra vocês aqui ó, no cantinho aqui, essa aqui é a Enseada dos Náufragos, beleza pessoal? Espero que eu tenha te ajudado aí a ganhar 45k de XP Se você gostou, deixa seu gostei, deixa seu comentário e até a próxima!